Olá, ser de luz, namastê. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui, mais um envio de reiki. Para quem não me conhece, eu sou a Mari. Te recebo aqui com muito carinho, com muita gratidão. Aqui nesse canal você vai encontrar, claro, reiki, energia, chakras. Falamos muito sobre os anjos por aqui também, outros seres divinos. Tudo para te apoiar no teu crescimento espiritual, na tua expansão de consciência e, claro, na tua cura e na tua transformação. Então, se isso é algo que te interessa, lembra de se inscrever aqui no canal, de clicar no sininho para você não perder nenhum vídeo, nenhuma live, que eu faço muitas lives também por aqui. Então, entre para o nosso atributo dos seres de luz, se inscrevendo aqui no canal. No vídeo de hoje, no envio de reiki de hoje, o nosso foco vai ser a depressão. Eu vou estar focando em dois chakras principais, no teu chakra do coração e também no teu chakra sacro, que é logo abaixo do teu umbigo. Quando a gente fala de depressão, a energia está muito enraizada nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. São anos e anos guardando aí dentro tristezas, dores, situações, traumas. E isso cria, com o passar dos tempos, uma desconexão muito grande conosco, enfraquece a nossa energia vital. Em muitos casos, isso é expressado através da depressão. Então, eu espero que esse vídeo, que esse envio de reiki te ajude a começar esse processo de cura e de melhoria do teu bem-estar e da tua reconexão com você. Claro, esse é um vídeo mais curto, é uma versão curtinha de uma sessão de reiki, mas está aqui, está gratuito, está disponível para você. Então, lembra de estar sempre voltando. Quanto mais energia você receber nesse sentido, para te ajudar com a tua depressão, mais rápido é o teu processo de cura e de transformação. Então, tenha responsabilidade consigo também com relação a isso. Volte sempre. Você não precisa fazer nada, é só você estar confortável, pronto, disposto a receber essa energia que eu vou estar te enviando agora, ultrapassando os teus julgamentos, os teus medos. Abrindo realmente o teu coração para essa experiência. A tua intenção de se transformar é o que vai dar realmente força para essa energia acontecer dentro de ti. Então, esteja disposto a se transformar. O áudio pode estar no silencioso, se você quiser, a tela do teu computador, do teu telefone, nem precisa estar de frente para você, para a energia chegar até ti. A partir do momento que você liga o vídeo, a energia vai começar, então, a fluir através da tua intenção. Então, eu espero que você esteja pronto. Se prepare e vamos, então, começar. E vamos, então, começar. Amém. 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 Eu te peço agora que você respire fundo, solte o ar devagar, permaneça no teu silêncio com calma e tranquilidade de coração aberto gratidão, gratidão, gratidão Shanti, Shanti, Shanti e Namastê Shanti